Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como excluir um jogo de dentro do Game Launcher do celular Samsung Galaxy A70. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom gente, vamos entrar aqui no aplicativo do Game Launcher. Aqui embaixo, você vai encontrar todos os jogos que você tem no seu celular e que vieram para o Game Launcher, tá? Você seleciona o que você quer excluir do Game Launcher, você segura e pressiona e vem em Remover do Game Launcher. Você clica e aí ele diz, você ainda poderá usar recursos de jogo do Galaxy com este jogo depois que ele for removido. Ou seja, gente, você vai remover apenas do Game Launcher, ele não será excluído do celular, tá? Após isso, você vem aqui no canto direito em Remover e pronto. Ele já saiu do Game Launcher e ficará na sua tela inicial do celular, certo? Bom gente, espero que eu tenha ajudado. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau. Tchau.